E aí, ministro do joia, bora lá fazer um plano de bomba, não um plano de bomba não, na verdade é aquele modo blitz né, que a bomba já está armada, nós só temos que proteger. Deixa eu ver, mas, três de um lado, dois do outro, é, bom, o Warface geralmente entra a gente, a torta direita né, vamos ver, cadê o povo, cadê os povos, é rapaz, eu preciso de óculos viu, não chegando mais nada nesses pontinhos aqui claro viu. Pronto, já era, ficou atrás da gente, ficou atrás de mim, vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo. Aí, agora balanceou, três para cada lado. Vamos lá, vamos lá clã, vamos ver qual é que é. Uma granada aí né. Opa, vem por lá, vem por fora. Se não vier por dentro aqui, ou por cima. Piscina né. Só. Fica de ponto na, de ouro nessa bomba né. Ae. Pronto. 2 a 0, vambora. Agora está 5 a 5. Peraí, 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 peraí. Aí, mais um, deixa eu ver como está a dor, aí, vamos lá, vamos lá. Eita poxa. Cadê o fulano, cadê o fulano? Opa, vem por aqui. Acho que vem pelo meio hein. Por aqui, acho que não vem não, acho que veio pelo meio, vamos ver. Vem por aqui ó. Deixa eu ver. Peguei mais um. Vamos ver, vamos ver. Cadê a bomba? Uh. Uia. Vem, 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 vem. Vem sniper, vem, vem. Ae. Nem precisou. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vambora. Estou em terceiro. Barrinhos do meu clã né. Opa. Aí. Já. Explosivo aqui, mais um aqui né. Olha. Vem por onde esses caras vêm. Pelo meio. Bem pelo meio aqui. Deixa eu ver. Peguei mais um. Deixa eu ver. Ai, granada bexiga. Uh, uh. Fiquei cego. Melhor coisa que inventaram esse senhor fez, acho que foi esse óculos que reduz a cegueira, meu. Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, tá. Só se vir por aqui, deixa eu ver. Vou até... Mais um. Opa, vambora, vambora. Mantenham aqueles explosivos protegidos. Início da rodada. Vamos embora, vamos embora. O time dos caras é bem mais forte que o nosso, meu. As vezes no airface parece que tem time que... Espera dar três rodadas. Duas rodadas e começa a jogar, meu. Tem cara que começa... Pelo meio, pelo meio, pelo meio. Pelo meio, pelo meio, pelo meio. E vem, e vem, e vem. Aí, eu... Mais um. Deixa eu ver se pega lá. Não, não pegou. Opa, já era. Já era, já era, já era. Vamos nessa. Vambora, vambora, vambora. Parei um pouquinho aqui pra dar uma... Uma resposta aqui pro meu colega. Deixa eu ver se... É, eu também, sem morrer. Vamos ver, vamos ver. Tentar pegar a fita, né? Mas vai ser difícil, hein? Casa em cima. E os caras estão tudo vivos. Ups. Foi o que eu botei o cara, não, meu. Os caras estão tudo vivos. Sem médico ainda? Como o cara disse aqui? Ah, droga. Terminada. Perdemos a rodada. Aquela bomba precisa ser desarmada. Início da rodada. Vamos de novo. Perdi, perdi essa aqui, mas... Vambora, vambora, vambora. Vem doido por aí. Cuidado aí, cuidado. Olha, vem doido aí, hein? Hum, vou morrer. Acho que não. Ui. Eita, poxa. Caraca, meu. Tiroteiro na escada aí, meu. Deixa eu ver. Ai. Não, socorro. Ups. Deixa eu ver se eu pego. Deixa eu ver se eu pego. Não pego nada. Ah, dá licença. Eu, mirando, sou uma desgrama. Ah, cacido. Eu caí lá pra baixo. Barrilha está bem, tá? Eu sei que tem dois comunhos. Putz, brilho. Aí, aí, aí. Beleza. Putz, deixa eu ver se eu chego lá. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Hi, 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 hi. Valeu, time. Tá bom, meninos. Eu esqueci até de falar com vocês. Fui, meninos.